Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. A vice-presidente da Argentina foi recebida pelo vice-presidente Hamilton Mourão no Palácio do Planalto. Depois, participaram de um almoço no Itamaraty, junto com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. A Argentina é um dos principais parceiros políticos e econômicos do Brasil. Os dois países juntos representam cerca de dois terços da população de toda a América do Sul e também do produto interno bruto, o PIB do continente. E um dos objetivos desse encontro em Brasília foi fortalecer os laços entre os dois países. Eu quero conversar com eles sobre esse percentual, sobre o preço, quanto custa um barril de petróleo tirado aqui do Brasil, quanto custa lá fora, onde é que nós refinamos, a que preço, a que custa. Eu quero o custo final. Mostrar para a população também que sempre que tinha o governo federal, o ICMS é alto, o imposto é altíssimo, tem que cobrar de governar de outra vez, não é só da República, não. Então, essa política de cada vez mais impostos, mais altos, buscando tirar de forma até fácil da bomba do posto de combustível, nós temos que ver de quem é a responsabilidade que o Brasil não pode continuar com essa política de preços altos de combustível, sim. Mas não pelo canetaço, não pela imposição do chefe do executivo, em hipótese algum, isso vai existir. Já na próxima segunda-feira, ministros vão discutir a política de combustíveis em reunião interministerial na Casa Civil. Outra reunião acontece na terça. O porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, disse aos jornalistas que o presidente Jair Bolsonaro convocou esse encontro com os ministros da Infraestrutura e de Minas e Energia, além do presidente da Petrobras e de técnicos da área, para discutirem sobre aspectos técnicos da política. Questionados sobre a preocupação do governo de uma nova paralisação dos caminhoneiros, O porta-voz disse que ministros estão em permanente diálogo com a categoria e que o governo trabalha para melhorar as condições da categoria.